Quantas vezes Que nada adiantou Foi tudo em vão Ó irmão Eu sei que foi ruim Mas uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Teu Senhor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vá em frente e tente Um pouco mais Quem sabe hoje aqui Não custe as mãos ter fim Então serás perfeita A paz Uma vez Outra vez Vai em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Não custe as mãos ter fim E não usarás perfeita a paz Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Foi tudo em vão Oh irmão Eu sei que foi ruim Uma coisa Uma coisa eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Eu sei que o Senhor Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Deus tem dor Estende a sua mão Uma vez Outra vez Vai em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Hoje aqui Quando os dias vão ter fim E gozarás perfeita a paz E gozarás perfeita a paz Uma vez Outra vez Vai em frente e tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Tudo que as mãos ter fim E gozarás perfeita a paz E gozarás perfeita a paz Uma vez Outra vez Vai em frente e tente um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Reconheço, Senhor, que sou fraco, Tentando acertar, quantas vezes falhei, Não sou como quero, nem como Tu queres, Meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, Os meus pensamentos e atos mudaram, Mas às vezes eu sei, e Tu sabes, Senhor, Não consigo Te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, Com a testa fiel, com a força do amor, Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, Pelo que me fizeste na cruz, Tu me aceitas assim como eu sou, Ó o amado e sublime, Jesus. Reconheço que oro tão pouco, E quanto preciso contigo falar, Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo, Que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, Que é doce, Mas pura que o mel, Reconheço quando estou longe de ser, O que queres que eu seja, O que queres que eu seja, O meu Deus. Me ajuda, Senhor, Me sustenta, Senhor, Com a testa fiel, Com a força do amor, Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, Pelo que me fizeste na cruz, Tu me aceitas assim como eu sou, Ó o amado e sublime, Jesus. Me ajuda, Senhor, Me sustenta, Senhor, Com a testa fiel, Com a força do amor, Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, Pelo que me fizeste na cruz, Tu me aceitas assim como eu sou, Me aceitas assim como eu sou, Ó o amado e sublime, Jesus. Jesus. A tanto tempo a ti me entreguei, E resolvi amar-te, Amado rei, Em momentos de oração, Quantas vezes te falei, Eu não quero entristecer, Teu coração, Mas ao longo desses anos, Percebi, Muito pouco do que disse, Eu cumpri, Resolvi me derrubar, Minhas faltas confessar, Ó o amado meu Jesus, Ajuda-me, 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 O braço forte, A ser fiel, Ajuda-me, Até a morte, Não deixarei de te clamar, Até o fim, Por teu amor, Senhor Jesus, Ajuda-me, 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 Com o braço forte, A ser fiel, Ajuda-me, Até a morte, Não deixarei de te clamar, Até o fim, Por teu amor, Senhor Jesus, Ajuda-me, Há quanto tempo a ti, Me entreguei, E resolvi amar-te, Amado o reino, Em momentos de oração, Quantas vezes te falei, Eu não quero entestecer, Teu coração, Mas, ao longo desses anos, Percebi, Muito pouco do que disse, Eu cumpri, Resumir me derramar, Minhas faltas, Coloco a sabra, Oh, amado meu Jesus, Ajuda-me, 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 Oh, amado meu Jesus, Ajuda-me, A ser fiel, Até a morte, Não deixarei de te clamar, Até o fim, Por teu amor, Senhor Jesus, Ajuda-me, 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 Com um braço forte, A ser fiel, Até a morte, Não deixarei, De te clamar, Até o fim, Por teu amor, Senhor Jesus, Ajuda-me, 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 Ajuda-me Ajuda-me A ser fiel Até a hora de ir Não deixarei de te clamar até o fim Porque o amor, Senhor Jesus Ajuda-me 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 De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente tem que ouvir Acusações Do mil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças Em vigor A gente lê a palavra E encontra Para bastante poder Para vencer E continuar a jornada E ver Que o passado ficou Para trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber É certo Que o passado É certo Que formas Vião Que o passado Que o passado É certo Que o passado É É melhor Que o passado É melhor E se Parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas no meu tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Em uma condenação há Para quem está em ti, Jesus Querido Senhor Cuja vida coberta está Aleluia 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 Nada de ficar Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho Eu venho falar Eu venho falar do valor que você tem Ele está no meio Ele está em você Ele está em você Ele está em você Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você. Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Nesse seu complexo interior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, do valor que você tem. Eu venho falar, do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se envolve em você. Nascer com genívidos inesprimíveis. Inesprimíveis. E aí você pode não perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, ressalta, Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você. Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você. Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você. Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você. Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Você tem valor, o Espírito Santo se envolve em você Como levantar a face e olhar bem nos teus olhos Como vou cantar canções e alegrar os corações Jesus, de joelhos eu te peço Ouve minhas orações Vê e toca-me, Senhor Me liberta dessa dor Restaura minha unção Abraça-me, deixa-me chorar de novo E renova o meu gozo Da unção estou carente Como vou seguir em frente E cumprir tua missão Abraça-me, vamos caminhar ligados Quero vencer o pecado Que amarga o coração Só um toque de tua mão, Jesus Pode então me restaurar De joelhos eu te peço De joelhos eu te peço Ouve minhas orações Da unção estou carente Como vou seguir em frente E cumprir tua missão Abraça-me, vamos caminhar ligados Vamos caminhar ligados Quero vencer o pecado Quero vencer o pecado Que amarga o coração Que amarga o coração E só um toque de tua mão, Jesus Pode então me restaurar Abraça-me Subtitulado por Jantz